Olá, cara Ela pode que você tá pegando te douro? Não Oi, galera Não é pra cá, não Você comeu? Dou já Deixa eu jogar pra você Deixa eu pegar uma parte de dou Pesta o capacete Troca a A droga, não 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 Oh, porra, não quebrou esse ovo Descreve 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 pra balana 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 A gente tá gravando e tá falando esses negócios Barbaridade Gente Ele é doido assim mesmo Mas eu amo Ele é maninho No bicho Tirar logo essa mira aqui Porque você não gosta Ó a mira Sai daí Amiga nova Você vai morrer É isso? Vai tomar no cu Ai, não tem a mão O que vai ser? Já ganhou? Ela já precisa jogar Só que eu não vou deixar mais não O cara já atirando Eu ia matar o cara Galera, eu tô desparregando Bora pra casa Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora pra casa Galera, bora, 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 bora Galera, eu tô desparregando Eu vou também aqui suar vagabunda Olha o tamanho da baleia Baleia Linda Cadê o Danilo? Ele tá vindo Olha ali Barrelha Embaixo do carrinho O de Valentina Olha galera O Danilo chegou aqui O Danilo chegou aqui E Vai jogar Olha lá E A E 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 Música Galera, eu acabei de avistar um galinha ali, então Mas se ele vir, ela não soca Um noob e um cara armado Um noob e outro noob Um noob e outro noob Tô no meio aqui da partida, amor, hein? Agora eu tô porreta, agora eu tô porreta, amor. Galera, agora eu tô porreta. Galera, eu vou ficar aqui sem falar um pouco com vocês, porque senão eu não me concentro. Aí não dá. Cadê? Aqui, fama. Já é doido, tá doido ainda. Pessoal, galera, tira um print aí e fala que é vocês, ó. Ah, bicho. Pega o outro. Pega o outro dele. Ó, nove, oito, oito. Zero, quatro. É, mil e sete. Mil e sete. Três, dois, um e cabo um. Aqui, ó. Vamos falar de novo, ó. Nove, dois, quatro. Lá eu tô fazendo parkour. O Danilo perguntou pra ela se ela já tá vindo. É, eu tô aqui pra chegar agora pra chegar no dia. Põe aqui lá no mar. Eu não. Tá, amor. Ó, meu Deus. É, eu tô vendo. Ó, eu morro o outro. E eu tô em cima da mesa jogando Free Fire Galera, galera, galera Eu fiquei sem falar com vocês um tempo A Daniela joga, então, parece Retiro a dois, moça a dois, aleluia, moça a dois Moça a dois Moça a dois Até agora não Mentira, desde manhã eu tô jogando o outro jogo de moto Vai jogar? Aí, eu matei Eu tenho que deixar eu matar o cara Porque eu tava quase finalizando o cara O pulgar vai pegar a bola da minha mão E morre Depois vocês querem falar de mim, né? Depois vocês querem jogar comigo? Por que? Por que tá lotando? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.